A nova geração da Triumph Explorer chega ao país em duas versões, XR e XCX. Além de visual renovado, o modelo tem uma embreagem que ficou 30% mais leve de ser acionada. Para a XR, há como itens de série dois modos de condução, controle de tração e freios ABS. Já a versão de topo traz ABS para frenagem em curva, suspensão eletrônica, aquecedor de manopla e três modos de condução. O motor 1.200 gera 139 cv e está 5% mais econômico. Outro lançamento da marca é a Speed Triple, que vem apenas na versão de topo R. Seu motor 1.50 agora gera 140 cv. Ela recebeu ainda controle de tração, cinco modos de condução e acelerador eletrônico, que melhora as respostas. Como diferenciais, há peças de fibra de carbono, suspensões ajustadas e faróis de elétrons de útero.